Oi gente, tudo bem? Tô fazendo uma pausinha nessa maquiagem que eu tô fazendo aqui que eu vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação pra ensinar vocês a colocar os cílios postiços eu já tenho um vídeo explicando, tá? que também vai estar aqui embaixo mas é sempre bom a gente dar uma renovada aqui a gente sempre vai aprendendo as coisas, sempre vai adicionando conhecimento então tem que passar adiante, tá? então é o que eu vou fazer hoje vou usar esses cílios aqui, como eu falei, que não tá sem nome, sem nada que eu ganhei da Miriam, beijo linda e eu vou ensinar vocês como é que eu vou colocar eu acho que eu já falei isso, né? então, aí vocês vão pegar os cílios, né? Normal o meu tá aqui, que eu já cortei e tudo mais, já tá aqui bonitinho mas... vocês vão pegar... deixa eu tirar, vai vou fazer um vídeo pra demonstrar, né, gato? não é, gato? vocês tiram com bastante cuidado, ele geralmente vem com cola, assim, ó que é cola só pra ele fixar, tá? não é cola pra você colocar nos oídos mas pega o mais delicado possível assim, ó e ele geralmente vem... ai gente, desculpa, tô com um rinite ele geralmente vem enorme, ó enorme enorme pra caber em todos os tipos de olhos, né? e... o que acontece? às vezes, tem alguns que eles são meio durinhos sabe? o ideal é que isso aqui seja só uma cordinha maleada mas às vezes ele vem um pouquinho durinho que não facilita muito colocar, sabe? então, o que que você faz? você faz assim um pouquinho, ó você faz assim você meio que quebra ele, entendeu? mas assim, muito sutil, gente tudo aqui com os cílios é muito sutil, tá? você vai fazendo assim enfim tudo pra deixar ele o mais maleável possível assim, ó tudo que vocês puderem fazer pra deixar ele bem maleável e já mede nos seus olhos ficou grande? de preferência na parte de dentro dos olhos, ó que os cílios plus x geralmente eles são assim ele vai crescendo e decrescendo tá vendo? o maior fica do lado de fora então vocês veem aqui tesourinho e pum pro lado de dentro, tá? já tô com o meu aqui como eu falei pra vocês que eu já usei já reutilizei e papapá e no outro vídeo, gente eu mostro como é que faz pra tirar e tudo mais, tá? então, tá aqui cortadinho do meu tamanho não precisa ter dó de cortar não, tá? eu gosto de usar ele inteiro também de vez em quando eu gosto de usar só o cantinho mas eu também gosto de usar ele inteiro então vai de cada um e cola vou falar da cola tem a cola branca ou a transparente, né? essa aqui é a melhor que eu usei até hoje que é a eye cream ela é muito boa ela é ela é tipo assim ela tem uma cor meio neon e ela fica transparente e a gente tem a opção também da cola preta tá? que funciona já como um delineador e é boa mas qual que é a desvantagem da cola preta? se você sujar em qualquer parte da sua maquiagem babau difícil de você tirar tá? se você sujar com a branca ou a transparente que depois ela fica transparente ela vai sumir tipo, vai ficar transparente e vai sua maquiagem vai estar ótima então vai da sua preferência, tá? as duas são boas enfim é questão de gosto mesmo então depois que você deixou ela bem molinha já cortou já tudo mais tudo mais tudo mais é legal você também já estar com o delineador e depois você passa por cima depois que a gente coloca os cílios a gente dá uma reforçada com o delineador mas é legal você também estar com ele antes tá? então eu vou colocar minha colinha colocar assim essa colinha é meio como um esmalte vou colocar aqui não precisa emplastar não, tá? e nas extremidades eu vou colocar assim, ó uma quantidade a mais tá vendo? um pouquinho a mais aqui nas extremidades e eu vou deixar isso aqui secar por mais ou menos um minuto e meio e dois parece muito mas é assim, quanto mais você deixa secar não deixar secar completamente mas quanto mais você deixa ele secando mais fácil a aplicação então eu vou colocar aqui do lado essa colinha, por exemplo é um bom parâmetro que ela fica transparente você vê que ela já está quase sumindo só os cantinhos ainda estão um pouquinho com corzinha aí está pronto eu vou colocar nas duas e vou vir com uma máscara tá? qualquer passar um pouquinho antes só para dar uma pintadinha nos cílios, tá? eu vou usar essa aqui da Marquê mesmo que está aqui pertinho normal qualquer máscara que vocês tiverem, tá gente? depois eu passo embaixo mas primeiro eu vou passar aqui em cima você pode passar Curvex antes ou não, tanto faz e aqui está indo, ó ainda está dando uma secadita aqui esperar mais, esperar mais, esperar mais dei uma ajeitada aqui com esse rímel de finaleste da Marquê Menino que é o meu preferido eu acho ele ele não implasta, tá? se vocês quiserem eu faço uma resenha vou fazer uma resenha para vocês com todos os rímel rímel que eu tenho para vocês verem então o que que eu vou fazer? espelho para baixo como eu já falei da outra vez mais para baixo que vocês puderem e eu vou me concentrar no meu canto externo, tá? então o que eu vou fazer? vou dar uma puxadinha nos meus olhos pode fazer isso com pinça também ou não, tá? e eu vou vir mais no canto externo possível e colocar na raizita mesmo dou os cílios tá vendo que a hora que eu coloquei ele já pegou? pelo tempo de demora né? que eu espero para colocar a cola agora vai vir aqui ele vai terminar de secar tal mas esse tempo de espera da cola é muito importante, tá? já vou do outro lado também depois a gente ajeita fazer as considerações finais tira isso aqui por isso que é legal você passar o delineador antes para ele já ficar bonito depois a gente passa depois e do outro lado agora ó, o make eu coloco no meio mas eu dou ênfase agora no final coloquei no final depois eu vou para frente tá vendo? e eu seguro bem assim nas extremidades você pode pegar e fazer assim também ó dando ênfase maior nas extremidades certo? nossa, eu sujei tudo aquilo o problema já limpo e deixa ele assentar aqui deixa ele dar uma secada para a gente concluir depois eu vou vir com um delineador líquido de preferência, tá? quanto mais líquido ele for assim, mais fluido ele for melhor para você não arrancar seus cílios por isso que também é legal de novo você já está com o delineador antes e depois você acrescenta esse aqui só para dar um arremate ó e vem aqui por cima não é nem por causa da cola mas é porque geralmente essa cordinha aqui do rímel dos cílios ela não fica muito legal aparecendo sabe? então deixe ela um pouquinho mais natural e vai colocando assim e quando você também já deixa o delineador antes você não fica refém de ter que fazer ele exatamente certinho porque o certinho já está por baixo certo galera? certo galera dá os arremates agora uma coisa que eu aprendi há pouco tempo que eu comecei a usar isso aqui há pouco tempo eu vou colocar um pouquinho de curvex assim coisa leve só para unir definitivamente os cílios entendeu? coisa leve não é a mesma coisa que você faz no seu cílio vai colocar aqui e ó eu não estou nem apertando direito eu estou dando uma pressionada de leve assim ó dois, três, quatro, cinco isso é um pouquinho assim e tira pronto está super unido os seus cílios agora coisa leve pronto está super unido uma coisa que ajuda muito também que eu falei que eu ainda não fiz ainda não terminei essa maquiagem é você pintar a raiz dos seus cílios é... superiores entendeu? eu não quero nessa maquiagem pintar a raiz dos meus cílios a raiz não a linha d'água a linha d'água gente, desculpa pintar a linha d'água de cima eu nessa maquiagem eu não quero pintar a linha d'água de baixo que eu não quero mas dá de boa mas mesmo assim você pode pintar a linha d'água lá em cima que também ajuda parece que você tem mais volume entendeu? porque na verdade pintar a raiz dos cílios é a impressão que dá que você tem cílios mais preenchidos e é isso gente essa foi a aplicação dos cílios tá? é... eu já ensinei no outro vídeo como é que tira varia de cola pra cola a cola que eu usava é assim é impossível de você puxar só sem demaquilante sem nada dói e não é legal então eu já usava demaquilante essa cola aqui você pode simplesmente puxar e tirar mas eu não recomendo sim você pode machucar seu olho de graça entendeu? pra quê? passa o demaquilantinho e tira eu vou fazer o seguinte eu vou terminar essa maquiagem outro vídeo eu volto aqui e tiro os cílios com vocês tá? peraí então vamos terminar que eu vou demaquilar agora já acabei de terminar a introdução pra ver se eu consigo fazer outro vídeo agora ainda ah! que que é isso? gente um monstro alado aqui sabe aqueles pernos longos enorme? credo então vamos lá vou tirar os cílios postiços eu acho que eu acho que eu comentei sim não sei se foi no outro mas enfim é um demaquilante tá? esse aqui é o meu da Marquês mas tá num potinho assim que ele fica na minha necessaire tá? demaquilante bifásico de preferência e assim é uma de preferência obrigatória praticamente porque demaquilante em olho tem que ser bifásico pra tirar tudo que é a prova d'água pra não agredir seu olho assim porque um demaquilante que ele não é bifásico ele acaba dando uma agredidinha sabe? agora o bifásico ele não agrede tanto vou pegar um cotonetinho um pouco aqui vou ensinar como é que eu tiro os cílios postiços tá gente? depois eu faço o de demaquilado e eu vou meio que ó tá bem bebido tá? em coisa em coisa lá em maculante eu vou colocar ele assim puxo do leve e tchuk tchuk nossa nem tá próximo deixa eu fazer do outro lado então do outro lado também que tal se deu uma amolecida agora está passando e vai puxando só que ele já está amolecido então é de boa ele simplesmente sai e tá aqui aí agora é só você limpar direitinho tá? você vai passar demaquilante aqui pra tirar todo o resíduo de máscara todo o resíduo de delineador passar demaquilante de preferência também lavar com sabonete antisséptico pra deixar ele mais fora assim de protegido de bactéria micro-organismo possível tá? e pode guardar e reutilizar ele de novo pode fazer isso várias vezes mas não façam muitas pra não ter perigo de te dar alguma alergia algum fungo nos seus olhos tá? mas é isso se vocês gostaram do vídeo ai que linda concluindo assim se vocês gostaram do vídeo aperta joinha pra mim e até a próxima gente tchau